Não é esse papozinho mole de visita, deixa eu ajudar, como o Xandão ficou bondoso agora, o que está fazendo diferença é a pressão internacional. E como eu compartilhei com vocês, na terça-feira que vem, dia 7, às 10 horas da manhã, haverá pela primeira vez, sem dúvida nenhuma, a uma audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, do parlamento mais importante do mundo, para tratar da situação do Brasil. Bom pessoal, é isso aí meu povo, o poderoso chefão está meio sumido, meio desaparecido, ninguém fala mais nele, está estranho, está até estranho, mais de uma semana sem ninguém falar dele. E aí a gente vê reportagem de um canal falando que os atos lá no Rio de Janeiro foram atos a favor da democracia, não é mais atos bolsonaristas, golpistas, mudaram o discurso, alguma coisa está acontecendo e alguma coisa vai acontecer, eles já devem estar sabendo o que é, né? Vamos ver aí os próximos episódios dessa novela, quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo, pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa força para a gente, se inscreva no canal, deixe o like e vamos para o vídeo. Eu mostrei aqui para vocês o convite que eu recebi e o que eles dizem. O objetivo do subcomitê é discutir como o Congresso dos Estados Unidos pode melhor endereçar as sérias violações de direitos humanos que estão sendo cometidas por oficiais do governo brasileiro em larga escala. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Esses abusos de direitos humanos incluem malfeitos jurídicos, a perseguição da oposição política, a violação da liberdade de expressão e a ameaça à mídia de oposição. Em resposta, essa audiência busca ressaltar a necessidade do governo dos Estados Unidos e das suas agências de agirem, não mais permanecendo em silêncio, enquanto a democracia, a liberdade e o império das leis são enfraquecidos. Eu vou ser o único brasileiro das testemunhas orais. Eu não sei se outro brasileiro, inclusive, jamais testemunhou dentro do Congresso dos Estados Unidos. Eu procurei até no Google para ver, mas não achei. E vai ser uma grande honra, mas a esquerda está fazendo tudo, fez de tudo e está fazendo de tudo para barrar. Mas eles, até agora, ou melhor, eles não conseguiram, não conseguem. E foram lá chorar as pitangas deles em Washington. Mandaram Elisiane Gama, Jandira Fegade. Vocês imaginam uma comunista, uma membro, uma membra do Partido Comunista do Brasil, falando que está indo promover a democracia. Elisiane Gama, que fez aquele relatório do DCE, a preposta do Flávio Dino. É mais ou menos como se tivessem mandado a Anitta e a Débora Seco na igreja para defender a moral e os bons costumes. E é claro que a imprensa brasileira deu ampla cobertura para os vingadores do comunismo para irem aos Estados Unidos. Sendo que esses caras só foram recebidos por meia dúzia de deputados de extrema esquerda nos Estados Unidos e não conseguiram nada, ou praticamente nada. E essa mesma mídia, ela sequer noticiou a nossa audiência, ou boa parte da mídia. Essa até noticiou, a gente já vai chegar lá. Mas nós teremos lá, na audiência, Gustavo Gaia, Nicolas, deputado do Federal mais votado do Brasil, Marcelo Van Raten, Mário Frias, Ricardo Salles, Felipe Barros, Marcos Polon, Bia Kicis, Evair, Eduardo Bolsonaro e pelo menos dois senadores. O senador Eduardo Girão, que é um dos grandes homens que permitiram que tudo isso acontecesse. Obviamente tem que estar lá. E o senador Marcos Rogério. O senador Magno Malta só não vai porque, coitado, está hospitalizado. fez uma cirurgia, tadinho, do Magno Malta, cara, ele é todo travado. Ele é sarado, se vocês olharem o Magno Malta pessoalmente, ele é sarado, tadinho. Mas ele está todo travado, tem um problema dele de medula, fez cirurgia, está todo arrebentado. Coitado, meu abraço aí para o senador Magno Malta, que também é um dos responsáveis por isso acontecer. E o senador Seif, que eu proíbo de ir aos Estados Unidos se eu tiver essa prerrogativa, porque ele resolve o negócio do julgamento dele primeiro, que a gente ainda vai precisar muito dele ao longo desse mandato. Mas aí teve a matéria da Folha. E a gente... Eu acho que o melhor que a gente pode fazer é ler junto a matéria da Folha, porque a Folha foi um dos poucos veículos... Tadinha. A Suhele, que é a editora do meu site, ela até... Paulo, eu não estou achando a matéria em lugar nenhum. Aí eu fui lá e fiz um press release. Mas a Folha publicou. E o que a Folha publica? Vamos ler juntos. O Congresso dos Estados Unidos ressuscita a audiência articulada por bolsonaristas sobre o Brasil. Evento em Washington sobre crise na democracia havia sido barrado por democratas em março. Não é que... Bom, em primeiro lugar, o evento não foi articulado por bolsonaristas, foi articulado por mim, que não sou um bolsonarista. Embora vocês digam aqui na matéria que eu sou, mas vamos em frente. É engraçado que o pessoal do chat me senta o pau, porque eu critico o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, a Folha de São Paulo acha que eu sou bolsonarista. Bom, mas isso é uma outra história. Está aqui, ó. O Congresso dos Estados Unidos ressuscita. Evento em Washington sobre crise na democracia havia sido barrado. Aí vamos ler a reportagem junto. O Congresso dos Estados Unidos realizará, na próxima semana, uma audiência sobre a suposta... Suposta crise. Não, não. A audiência é sobre a crise, querida. Deixa eu te falar uma coisa. Fernanda Perrin. Não sei quem é Fernanda Perrin. Vamos descobrir juntos quem é Fernanda Perrin. Essa moça... Ah, Fernanda, nós nos conhecemos. Você é correspondente nos Estados Unidos, mestre em ciência política pela USP. Ou seja, você não tem culpa de ser tão militante. Você foi formada na sua universidade por isso. Mas, Fernanda Perrin, deixa eu te explicar uma coisa básica de jornalismo. A audiência é sobre a crise na democracia no Brasil. Está escrito. O suposta é a sua opinião. Só que você não é colunista. Você é repórter, é correspondente. Eu, Paulo Figueiredo, sou pago pelo meu público para dar a minha opinião. Você, Fernanda Perrin, é paga pela Folha de São Paulo, pelo governo Lula, pelos doadores lá da Folha de São Paulo, seja lá quem seja, anunciantes, com as famílias bilionárias, etc. Mas você é paga para dar notícia. Não é repórter, não é isso? Jornalista objetivo, jornalista opinativo. Lembra da faculdade? Ah, não, você estudou ciência política. Tudo bem, não tem problema. Suposta crise da democracia no Brasil. Aí vamos lá. Com a presença do jornalista americano Michael Schoenberg, que divulgou os arquivos do Twitter relacionados ao Brasil. Ponto para você. Está correto? É esse mesmo. Do CEO da rede conservadora Rumble. Ai, meu Deus do céu. Quem disse que o Rumble é uma rede conservadora, minha filha? Abre você uma conta lá. Você sabe o que acontece? Só porque o Rumble não censura nenhum tipo de espectro de opinião política, isso virou conservadorismo. E é por isso que eu até aceito que digam que eu sou conservador. Porque hoje, você ser contra a censura já é você ser conservador. Michael Schoenberg, jornalista conservador. CEO Rumble, não censura as pessoas, rede conservadora. O Rumble é uma rede, é uma rede social, filha. Tudo bem, você vai chamar o Mark Zuckerberg, dono da rede comunista Meta, o TikTok, que é do Partido Comunista Chinês. Você vai chamar de a rede do Partido Comunista, a rede comunista TikTok? Não, mas o Rumble é a rede conservadora. Onde consta qualquer coisa sobre conservadorismo no Rumble? Tem um monte de gente de esquerda dentro do Rumble. Um monte de libertário. Os libertários, eu fiz o show do... O Luke Rudowski, essa semana, passou agora, no Rumble. A diferença é que no Rumble a gente pode... Eu não devia nem estar falando aqui, porque isso reduz o engajamento. Mas no Rumble a gente pode falar um monte de coisa, que a gente não pode falar no YouTube. Aí a segunda hora do show é só lá. Eu sinto falta de poder ter uma parte do show que eu pudesse fazer com liberdade de expressão, porque senão o YouTube censura. Olha, eles acabaram de derrubar o engajamento do programa. Porque eu citei essa outra rede social. Ainda assim, nós estamos... Já estávamos com 14 mil e poucas pessoas, eles derrubaram agora para 14. E a gente está um pouquinho atrás da CNN Brasil. Não gosto disso, me incomoda um pouco. Então, conto aí com vocês, mesmo com essa derrubada de engajamento. E aí, o ativista brasileiro, Paulo Figueiredo Filho. Olha quanto adjetivo. Ativista brasileiro, Paulo Figueiredo Filho, alinhado ao bolsonarismo. Repita comigo, Fernando. Jornalista. Jornalista. Você pode até me chamar de ativista, nesse caso, o trabalho é um trabalho de ativista. Mas é ativista da liberdade de expressão. Alinhado ao bolsonarismo, é um adjetivo seu. Repara que todo mundo tem que ter um adjetivo. Isso não é uma reportagem. Aí diz aqui, não está prevista a presença do bilionário dono do ex, que é o Elon Musk. Atualmente trava um embate. Fernando, spoiler. O Elon Musk vai te trazer uma surpresinha nos próximos dias e eu ainda não posso contar. Só vou contar para vocês depois que estiver tudo feito. Tudo pronto. O título da audiência, Brasil, uma crise da democracia, da liberdade e do Estado de Direito, é o mesmo de um outro debate que está sendo publicado na Comissão de Direitos Humanos, mas que foi bloqueada pelo co-presidente do órgão, Jim McGovern. Lembra que vocês ficaram rindo? Ah, acabou a festa dos bolsonaristas. Foram barrados, tiveram que fazer uma coletiva de imprensa. Aqui é para vocês. Quem ri por último, ri melhor. Na ocasião, o líder republicano da comissão, Chris Smith, que é próximo de bolsonarista, tem nada de próximo de bolsonarista, havia prometido insistir na realização do evento. Todo mundo de Direito é bolsonarista na cabeça dela. Chris Smith é bolsonarista agora também. Ele também é co-presidente do subcomitê em que a audiência será realizada na próxima semana. Errado, ele não é co-presidente, ele é o presidente. Co-presidente era co-presidente da outra comissão. Aí diz ele aqui, o Brasil está indo na direção da anarquia e do Estado pelo direito, em que o direito é usado seletivamente como instrumento de poder político para processar pessoas como forma de silenciar a oposição. Afirmou o republicano após o cancelamento da audiência durante uma conferência do lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Figueiredo e Alan dos Santos. O Alan até apareceu, entre outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Alan é muito bem-vindo, só para te dizer. Alan estará conosco nessa audiência. A iniciativa faz parte de uma ofensiva internacional coordenada por Eduardo Bolsonaro. Eu liguei para o Eduardo Bolsonaro e ri horrores com a história e falei assim, ó, tu que está coordenando tudo, hein? Tadinho do Eduardo, Eduardo talvez nem conseguisse ir na audiência. Mas sem dúvida nenhuma é um dos caras que mais ajuda. é uma coitada coordenada pelo Eduardo Bolsonaro para angariar apoio às alegações de perseguição e censura no Brasil. É alegações. Porque, né, Fernanda? Eu não fui censurado, não. Eu só alego que fui censurado. Na verdade, se eu digitar no meu Twitter, aparece no Brasil, né? Ou não. Então, é alegação ou é censura? Além de visitas frequentes ao Washington, houve pelo menos outras duas em novembro e fevereiro, ele esteve no início do mês na Bélgica. O Eduardo teve mesmo. No embate do monarco, bababá, bababá. Em paralelo a esse movimento, uma delegação liderada pela senadora Elisiane Gama, relatora, teve em Washington e isso aqui, a visita começou a ser articulada no ano passado pelo Instituto Vladimir Zog, que banca a viagem. Isto é crime. Aliás, para eu não esquecer, deixa eu... deixa eu... mandar essa notícia aqui para a assessoria do Congresso, porque isso aqui é confissão de crime. Vou explicar por quê. Existe uma coisa nos Estados Unidos chamado FARA. Eu acho que é Foreign Agents Registration Act. Não tenho certeza que essa sigla é isso. Mas é o FARA, todo mundo aqui conhece como FARA. O FARA obriga qualquer entidade que for fazer lobby nos Estados Unidos, financiada por uma ONG, que receba qualquer tipo de recurso público, como recebe a Fundação Vladimir Zog, ela deve ser registrada e o Instituto Vladimir Zog não é, então eu mesmo vou me encarregar, porraja tempo para lidar com isso tudo, de fazer uma denúncia para que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigue violação do FARA pelo Instituto Vladimir Zog. Se eles pagaram a viagem e essa viagem foi paga com dinheiro público, etc, etc, violação do FARA. se reuniram com o pessoal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca e etc. Aí eles falam aqui da proposta, isso aqui não é, começa a ser absolutamente irrelevante, mas disseram que tiveram uma reunião com os deputados democráticos de McGovern, lembrem do de McGovern, foi o cara que barrou a nossa primeira audiência, o cara amigo de Cuba, do Foro de São Paulo, das FARC, e se abrir aqui, Greg Cesar, Tio Igracia, Dália Ramírez, é tudo gente da extrema esquerda americana, mas o Dio McGovern, eu avisei a vocês quem ele era, e está ele agora aqui encontrando com os vingadores da esquerda, como eu disse que ia acontecer, agora sim, pelo menos, a gente está liberando a audiência, vocês curtiram o vídeo, a gente virou primeiro lugar na audiência, eu odeio esse negócio de não ser primeiro lugar na audiência. Agora, o que está todo mundo desesperado tentando saber, e vocês vão saber, do que eu vou falar? Eu vou lá defender o Bolsonaro? Eu não sou bolsonarista, eu vou lá defender o Bolsonaro? Não, eu escrevi hoje e ontem o meu depoimento, estou aqui na fase de revisão, e do que eu vou falar? Eu vou falar de todas as violações de liberdade de expressão que eu me lembrar, ocorridas no Brasil, além do meu depoimento, vai ter o depoimento da Ludmilla por escrito, vai ter o depoimento do Alan dos Santos por escrito, contando o caso dele, vai ter o depoimento do Rodrigo Constantino por escrito, vai ter o depoimento dos advogados da ASFAV, dos familiares do 8 de janeiro, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, escrito, eu convidei o Monarque para ele apresentar o caso dele também por escrito, ele não quis, queria ficar aqui cuidando dos gatos dele, sei lá, o que o Monarque gosta de fazer, é o jeito dele mesmo, sei lá, aí tem muita diferença de personalidade, eu abri a possibilidade, sugeri que o presidente Bolsonaro, ele também, faça um depoimento por escrito, ou ele, ou o Eduardo Bolsonaro, citando a perseguição que o Bolsonaro sofreu, mas eu, eu não, eu não vou falar, não é isso que eu vou fazer, todos esses depoimentos é importante que vocês saibam, eles ficam registrados nos Congressional Records, mesmo os depoimentos falados, mesmo os depoimentos escritos. Bom, pessoal, é isso aí, né, Brasília está bem parado ainda, muito, muito mesmo, por conta do feriado ontem, né, feriado ontem, e aí os deputados, senadores, Brasília, não, Brasília ficou de férias, por causa de um feriado, ninguém trabalhou mais em Brasília, né, parece que eles trabalham dois ou três dias só, né, e eu acho que o feriado caiu no meio aí do trabalho, né, é engraçado falar que esses caras, a maioria deles trabalham, né, é difícil, pelo tanto de cascalho que recebem, é difícil falar que os caras trabalham, e ainda assim, por causa de um feriado, emenda, emenda toda a semana, né, então vamos supor que eles trabalham, é, dois ou três dias, digamos que não trabalha quinta e sexta, não sei, eu esqueci como é que funciona lá, mas digamos que não, aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, rapaz, uma folga boa aí, daria até pra, pra viajar, pegar umas férias aí, né, pessoal, que é muito tempo, podendo ficar, de boa, coçando a barba, né, dá pra coçar bastante, a barba aí, e vamos esperar o final, dessa novela aí, que já vem arrastando, né, sobre a denúncia, e a entrega, desses documentos, de Elon Musk, contra, a, tá acontecendo no Brasil, torcer pra que o final disso, seja um final, de liberdade, para a nação, para o povo brasileiro, que não aguenta mais, é, ver tudo que tá acontecendo, né, tem pessoas presas até hoje, são sonhos, projetos interrompidos, ali dentro, né, pessoas que tinham, suas vidas normais, e de repente, foram pegas, como boi de piranha, a mesma coisa, eu falo, que aconteceu, com aquele deputado, eu esqueço o nome dele, Daniel, poderia ser preso, poderia, mas houve, um indulto presidencial, e o indulto presidencial, né, gente, ele teria que estar, pelo menos, respondendo, em liberdade, mas, como ele, tem que ser usado, pelo sistema, como boi de piranha, vão, deixar ele lá, guardado, é interessante, pra eles, deixar ele lá, porque, é um sinal, tá vendo aqui, ele falou isso, fez aquilo, fez outro, se alguém, deseja, falar, ou fazer, o destino, vai ser o mesmo dele, é apenas, pra isso, às vezes, lá no fundo, dentro desses caras, aí, eles sabem, que, tá cometendo, muito erro, só que eles, estão tão atolados, amassar, as coisas, pecaminosas, né, e não, conseguem mais, sair, caramba, aonde, a gente, se meteu, eu acho, que é difícil, pra esses caras, dormir bem, sabendo, que eles, estão mantendo, pessoas, presas, sem o devido, processo legal, outro, que recebeu, o indulto, eu acho, que é difícil, pra uma pessoa, normal, é, é complicado, saber que, o que elas, estão fazendo, posso, pô, não, prendi um bandido, um terrorista, beleza, sei, bicho, de boa, ah não, prendi um, com as pessoas, que estavam ali, né, a gente sabe, que foi, todo mundo sabe, quem que foi, que quebrou, quem estava, com a máscara, com a roupa na cara, quebrou, e ó, deu no pé, vazou, o pessoal, quebrou, e deu no pé, e deixou lá, a população, pra, servir de boi de piranha, né, população, foi enganada, falaram, muita bobagem, fizeram, mais, 17 anos, que seja, um ano, réu primário, é duro, né, por isso que a gente espera, que esse, é, esse negócio, lá nos Estados Unidos, possa fazer justiça, a todas essas pessoas, e, infelizmente, tá passando por essa situação, tem a situação, do Rio Grande do Sul, também, agora, né, gente, meu Deus, desespero, às vezes, você pensa, que você tá passando, por um momento, complicado, um momento difícil, você começa, pavorar, tá com medo, só que aí, você olha, pra situação, de outras pessoas, e vê que a sua, bem, bem, controlável, né, às vezes, a gente fica sofrendo, por coisas que nem aconteceu, né, fica sofrendo antecipadamente, e aí, olha pra essa situação, é, é, é triste, cara, o cara vendo a casa dele, sendo arrastada, e ele falando, minha casa, oxi, é dolorido, é dolorido,